Na Mira do Cleiton, seu canal de notícias. Para você que gosta de andar bem informado, informações com credibilidade. Na Mira do Cleiton, o canal de notícias mais completo da região oeste. Siga-nos em nossas plataformas digitais. Instagram, arroba Cleiton Gonçalves. Youtube, arroba na Mira do Cleiton nove nove meia três. Facebook, Cleiton Gonçalves. Mássio, poliespositivo de Mirassol do Oeste e começa do futsal, da Copa Garrão, de futsal da bola pesada. Vamos assistir os jogos e mostrar para você o que aconteceu. Começa a terceira noite da Copa Garrão em Mirassol do Oeste. As equipes em quadra, está aí representada pela Zotec e também a equipe de Glória do Oeste. E aí E aí E aí E aí Música 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 Vamos para o segundo jogo da noite Rodado de Lambarino Oeste Contra aí Panelinhas, Cadu Pneus Mais um jogo Da noite, da terceira noite Da Copa Garrão Segundo jogo da noite entre as equipes Panelinhas, Cadu Pneus E FC Rodados Música 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 Empate em 2x2 entre as equipes rodadas de Lavare do Oeste e também Pantelinhas, Cadu Peneus. Agora vamos para as disputas de pênaltis e conhecer aí o vencedor deste jogo. Música Muito bem, estamos com o professor Elias, o professor Elias que trouxe duas equipes, veio prestigiar a Copa Garrão. Professor, o que o senhor pode falar aqui da competição em Mirassol do Oeste? Boa noite. Boa noite Luiz, boa noite do povo de Mirassol. Agradecer ao Bolinho, ao Fábio por esse grande evento feito aqui em Mirassol que fomenta essa grande modalidade com a futsal. Nós tivemos o privilégio de trazer a peixaria do Thiago lá de Lombari, agora é a equipe do rodados. Isso é muito importante para a nossa região, trazer o futsal, porque o esporte transforma as vidas de muita gente, de muitas crianças. E só agradecer aí que a próxima nós estamos juntos de novo. Obrigadão. Professor Elias, parabéns, a gente quer parabenizar duas equipes muito bem treinadas. Jogo é jogo, né? Faltou algum detalhinho ali para chegar, passar, mas parabéns para o Lombari do Oeste por ter duas equipes muito bem montadas pelo trabalho do senhor. Beleza, eu quero aparecer aqui nesse momento e agradecer o nosso chefe de esporte lá de Lombari do Oeste, que dá um apoio. O nosso prefeito Marcelo também está aqui e incentiva muito o esporte lá de Lombari do Oeste. Obrigado. Vamos aí, saindo agora o classificado que vai fazer aí a semifinal amanhã. Lombari do Oeste Lombari do Oeste Mais um jogo empatado agora entre Zotec e Panelinhas e Cadu Pneus. Vamos curtir as penalidades. Comentamos com o professor Antônio, ele aqui é de 4 marcos, fez a participação aqui na Copa Garrão. O professor, o senhor tem a dizer dessa participação, dos jogos que vocês fizeram, dois jogos muito bons agora na penalidade, que era a sorte. Conta um pouquinho para a gente. O jogo foi por detalhes, né? A gente deu uma bobeadinha, entregamos dois gols. No ano tomou bola trabalhada deles, né? Corremos atrás do resultado, conseguimos empatar o jogo. Não fomos felizes nos pênaltis. A equipe deles foi mais objetiva. Então, assim, só temos a agradecer a organização. O campeonato está de parabéns. A gente só tem a agradecer. Muito obrigado. Nesse momento, vamos falar com o Gordinho, goleiro destaque da equipe. Duas vezes o Gordinho colocou aí a equipe no primeiro jogo, segundo jogo, levando a equipe para disputar a semifinal. Gordinho, fala um pouquinho. Dois jogos bem truncados, né? Boa noite. Boa noite, Gilles. Tranquilo? Cara, nossa chave era achar difícil demais. Ele vai saber que era difícil. Tinha três grandes equipes, quatro equipes que participaram dela e que todo mundo tinha razão de chegar. Agradecer a minha equipe que não voltou vontade, rasta na final. E também pra isso. Dois jogos, empate, decisão nos pênaltis, que é loteria, né? E você foi feliz nisso? É igual eu falei, né? Chave difícil. Pênalti é normal ir para os pênaltis. Dois jogos ganham para o final, então agradecer que eu tive sorte aos pênaltis.